Seja muito bem-vindo ao canal Douglas IPJ Informática, eu sou o Douglas e uma felicidade muito incrível porque quem chegou? Quem chegou? Quem chegou? Meu drone chegou! Que maravilha! E, pra variar, teve uma taxinha, né? Vamos ver aqui a taxinha de... 960 e... não, 958 e 68, 958. Pode dizer aí, 959... 960 reais, né? Que eu paguei lá. Então, eu paguei essa taxa. Ou você vai acompanhar o Unbox, depois você vai acompanhar um review com imagens lindas aqui de Jiparaná. A cidade tem muita coisa bonita escondida, vocês que não estão vendo, hein? E a caixa é essa. Já veio meio rasgada aqui, parece que eles mandaram uma tomada. E você acompanha essa felicidade agora nesse Unbox. Se liga no vídeo. Bom, como você pode ver, a caixa é grande, né? Vai ficar meio complicado eu filmar daqui nesse ângulo. Então, eu vou ter que filmar daqui, ó. Tentar tremer o mínimo possível, né? Parece que tá com parques. O bom é se alguém filmasse pra mim aqui, né? Mas, beleza. Não tem problema. Vamos abrir. Vamos abrir a caixa com o meu drone. Vem meio arrombada aqui a parada. Olha aí que porcaíra. Mas é um adaptador que eles mandaram. Podia ter mandado por dentro, né? Mas, amassou aqui e tal. Mas, de boa. Não vou usar esse aqui. Aí, corta aqui. Corta de um ladinho, corta do outro. Uma caixa dentro da outra caixa. Legal. Vamos lá, ó. Vamos lá, então. Agora, eu vou ter que arrumar um ângulo pra deixar isso aqui filmando. Porque não vai dar pra arrancar a caixa daqui de dentro. Peraí, deixa eu pausar aqui. Vamos ter que filmar o Unbox nesse ângulo aqui mesmo, ó. Uma caixa dentro da outra. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Salta! Saiu. Ó. Pôr mais nada aí na caixa. Aí, aí. Aqui, nada aí na caixa. Beleza. E vamos ao principal. Um plastiquinho, ó. Ó. Silício. Olha aí que bonitão. É nada, moleque. Que coisa linda. Vamos abrir. Vamos abrir. Pra esse lado aqui. Outro lacrezinho. Deixa eu ver se tá pegando aqui. O ângulo. Bem aqui, ó. O lacre. Vamos cortar aqui pra ser feliz. Cheirinho de novo. Maravilha. Nossa. Nossa, 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 nossa. Olha isso. Olha isso, meu Deus do céu. Olha isso. Olha que maravilhoso. Essa proteçãozinha pros motores, cara. Que da hora. Vamos tirar da caixa. Vamos abrir. E. Vamos ver como é que eu vou fazer aqui agora. Estou sem ângulo pra mostrar a filmagem pra vocês. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver o que eu tô vendo aqui. Assim. Só que eu vou fazer diferente. Vou tirar ele aqui. Deixa eu pôr um jeito aqui de mostrar pra vocês. Beleza, beleza. Agora eu consegui um ângulo aqui que vai ser agradável. Tá. O drone tá aqui. Tem essas proteçõezinhas aqui. A gente vai tirar. É do motor. Beleza. Puxou. Pesadinho com a bateria, hein. Vamos ver agora sem a bateria como é que fica. Vamos ver como é que puxa a bateria aqui. Trava da bateria aqui. Peraí. Peraí. Eu tomei esse ângulo ainda por causa dessa caixa aqui. Deixa eu dar um jeito, ó. Vou tirar o drone. Vamos ver se eu consegui enquadrar legal. Tirei o drone. Beleza. Aí aqui agora... O que mais dá pra tirar? Tira essa parte de cima todinha. Espero que essa caixa não esteja atrapalhando vocês verem. Tirei a caixa. E olha que legal. Ela vem a numeração aqui, ó. Ela vem com a numeração. Assim acho que vai ficar melhor pra vocês verem. Ó. Vem a numeração. Aqui tá o um. Tá vendo? Um, dois, três, quatro e cinco. O cinco é o manual. Vamos ver aqui o manual dele. Nossa. Tô de chinês, meu. Eu vou ter que aprender a ler chinês pra ler o manual agora, hein. Vamos ver se tem inglês. Chinês, 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 chinês. Eu vou ter que dar uma chance de achar esse manual aqui depois em inglês. Ou português. A gente mais só se achar em inglês. Beleza. Vamos tirar esse aqui. Não nos interessa muito agora. A gente tem que ler. Vamos pro um, então. Quieta aí, caixa. Oxi. Quieto, facho. Deixa eu jogar a cena pra trás. Ela tá incomodando. Aqui. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver. Olha que maravilha. Dá pra ver tudo. Perfeito. No um, vamos ver o que a gente tem no compartimento um. Olha aí. No compartimento um, temos as hélices. Olha aí. Vem as quatro hélices. Veio com as cores pra identificar. Tá vendo? Dourado. E tipo um bege aqui, ó. Tá vendo? Bem bacana. As hélices. Vem no número um. Aí veio outro jogo de hélices. Maravilha. Se quebrar, meu amigo. Demora pra chegar aqui, hein. Dois kits de hélices. Show de bola. Esse é um. Agora vamos para o dois. É o único que eu tô seguindo a ordem aqui, né. Vamos para o dois, que é... Nada. Deve ser a bateria. Já vou. Deve ser a bateria. A bateria já tá no drone. Então tá. Dois. Aí vamos pro três. Olha ela aqui, ó. Maravilha. Olha só. Que linda. Nossa, gente. É muito bonito. É porque vocês... De repente não tem a mesma profundidade, a mesma imersão que eu tô tendo aqui. Mas é muito bonita a câmera. Olha isso. Que maravilha. O Gimblezão com a câmera. Essa aqui é a versão 4K. A opção aqui de colocar o cartão de memória. Já vou colocar meu cartão de memória. E os vídeos passados aí que eu já fiz um unboxing desse cartão de memória aqui de 64GB da Toshiba. Entendeu? Vou acompanhar depois aí. Vamos ver aqui a entrada. Se é pra esse ângulo aqui. Não, não é nesse ângulo. É nesse aqui. Isso. Perfeito. Já tá com o cartão de memória. Já dá pra fazer as gravações. O Gimblezão parece bem estável. Vamos ver ele durante as gravações. Como é que vai ser. Deixa o Gimblezão aqui. Estamos no 3, né? Agora vamos para o 4. O 4. Temos aqui... O carregador. Essa parte que abre e os outros vídeos que eu tinha visto lá. Tem tipo um lacre aqui, um plástico. Não sei se consigo tirar ele daqui. Cadê a entrada de você? Aqui. Ó. Puxou. Tirou. Coloca na bateria pra carregar. O cabo dele veio tipo 8 e outra parte padrão americano. Como vocês podem ver na filmagem aí, ó. Vocês estão conseguindo ver bem? Beleza, né? Ó. Tranquilo. Essa parte do tipo 8 vai aqui. Essa aqui vai na tomada. E essa aqui vai na bateria. Essa parte aqui. Eu explico melhor. Temos aqui... Uma caixa vazia. Não veio nada nessa caixa aqui. Não veio nada. Provavelmente era algum cabinho, alguma coisa que vinha aqui. Eles já tiraram e colocaram aqui. Beleza. O que mais temos aqui? Ó, um... Deve ser um leitor de cartão. Não sei. O que é esse aqui? Vamos ver. Não sei pra que que é esse aqui ainda. Vou ter que pesquisar depois. Vamos ver se tá escrito alguma coisa aqui. 2.4... Deve ser algum conversor de 2.4. Não sei ainda. Vou ter que pesquisar. Pra dar uma resposta precisa pra vocês. Cabinho USB. Essa era uma grande preocupação minha. Vamos ver qual o padrão que veio. Porque o meu celular já tem um tipo de entrada tipo C. Ó, e não veio tipo C. Veio USB normal mesmo. Igual aqueles da entrada do Samsung, ó. Ó. Tá vendo? Vou ter que arrumar um adaptador. Que droga, velho. Eu imaginei que isso poderia acontecer. Beleza. Vem outra caixinha. Vamos ver se tem alguma coisa nessa caixinha aqui. Vê... Fazia. Boa. E o que mais veio? Só. Caixinha vazia. Caixinha vazia. Deixa aqui pro canto. Estamos no 4. E vamos agora... Pro 3. O 3 é junto com... Com... Com o gimbal. O controle é junto com o gimbal. Beleza. Olha o controle aí. Muito bacana esse sistema de... De alavanca aqui da... Das antenas. Tá vendo? É bem prático. Que você coloca, ó. E ela fica, ó. É como se fosse tipo uma mola. Ó. Vou botar um silenzinho aqui. Opa. O gimbal eu acho bem agradável. Os botões tudinhos. Tem que aprender como é que funciona aí. Tem regulagem aqui. Ó. Botão A e B, ó. A e B. Uma regulagem aqui. Outra regulagem aqui. Aqui. Puxa. E prende o celular. Vou prender o meu celular e ver como é que fica aqui na pegada. E... É. Fica meio pesadinho e tal, mas... Vamos ver como é que funciona. Botão pra voltar pra casa. Aqui, se você quiser pendurar o negócio no pescoço, você pode pendurar por aqui. Botão de liga. Opa. Já ligou. O gimbalo tá desligado. Então, tranquilo. E depois que terminou de usar, tirou pra dentro. Guardou. Já era. Beleza? Eu acho que é só. Ah, tem uma coisa bem interessante que eu vou ressaltar pra vocês. Nesse Unbox Traço Review, né? O reviewzão mesmo com as imagens dele vai sair depois. Mas uma coisa que eu achei bem interessante durante os vídeos que eu pesquisei. Isso aqui, ó. Tá vendo que ele tá aberto? Se eu apertar aqui, ó, essa trava, e puxar pra baixo, ó, ó, esse trem de pouso dele recolhe, ó, que bacana. Vou tentar, ó, tá vendo? Olha que firme. E faltou a bateria, né? Eu não tirei a bateria. Ah, tirei a bateria. Nossa. Se a bateria, o drone virou uma pluma. Ó, a bateria. O que eu falei pra vocês sobre o carregador encaixado aqui, ó, qualquer um dos lados a gente pode colocar pra carregar, tá vendo? Ele encaixa aqui. Ó, encaixou, colocou pra carregar. Tem um indicador de bateria nele mesmo, vou deixar carregando que eu vou ter que sair agora. E quando eu voltar, já começa a minha análise sobre ele, minhas primeiras impressões que você acompanha nesse canal aí. Deixa eu colocar pra carregar aqui, ver que ele aparece. Vamos ver. Coloquei pra carregar, tá vendo? Já tá indicando que começou a carregar, ó. Se eu tiro, ó, parou de piscar. Vou colocar de novo pra carregar. Beleza, ó. Tá carregando. Vamos colocar do outro lado agora. Mesmo esquema, tá carregando. E é isso. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Sei que ficou um pouquinho longo, mas é um box bem caprichado com todo carinho pra vocês. Te agradeço por sua visualização a todos que acreditam realmente no serviço. Essa grande empresa que é o Douglas de Peixoto Informática, que é a minha há 11 anos. E só tenho a agradecer. Vocês estão me dando em média aí 50 mil acessos fáceis agora. Nem tem muita dor de cabeça pra isso. Agradeço a todos que estão acreditando. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.